Talvez você não dê muita atenção a eles, que se equilibram em cima de saltos, se espremem em tênis e sapatos, sofrem com a ação do tempo. Por isso, uma área se dedica apenas aos pés. Hoje o podólogo faz o tratamento da unha, que é chamado de podoprofilaxia. Então, a gente faz todo o tratamento de correções, de unhas atrofiadas, de unhas em garras de gavião, que é chamado quando a unha atrofia, toda a assepsia dos pés, fissuras, rachaduras, onicomicose, que é a micose de unha, pés diabéticos, nós somos especializados mesmo em pés diabéticos. Então, esse hoje em dia é o tratamento completo que um podólogo faz. O significado da podologia vem do grego. É o estudo ou tratamento dos pés, uma área em ascensão que vem conquistando mulheres e também homens. A clientela masculina está bem abrangente, está bem maior hoje em dia o homem, né? Ele procura para fazer a manutenção, para fazer a prevenção. Muitos tratamentos precisam de várias sessões e mesmo depois de concluído, é importante sempre fazer a manutenção, para evitar que o problema volte. Maria Helena ficou um tempo sem aparecer na clínica. Voltou com a unha encravada e sentindo muita dor. Foi socorrida pela Núbia. O corte técnico da unha é sempre reto. A gente nunca pode ficar cortando os cantos da unha. Geralmente muitos pacientes cortam, acham que arredondar os cantos da unha é que vai facilitar. Ao contrário, elas podem quebrar lá dentro, aí ou vem o atrofiamento ou vem a infecção. Ou seja, a dona Marilene vai voltar muito aqui ainda. Muito, um pouquinho, vai voltar bastante. Rosemarta é cliente há oito anos. Ela mora em Horizona, interior do estado. E uma vez ao mês, vem até Goiânia para cuidar dos pés. Não tinha esse trabalho lá, né? E eu precisei porque minhas unhas eram encravadas e eu precisava urgentemente solucionar esse problema, né? E olha que dá até para relaxar, viu? Quando a gente não conversa, dá para dormir, mas é tranquilo. E para quem está interessado em entrar nessa área da podologia, existem os cursos profissionalizantes. Essa daqui é uma sala de aula de um instituto. O curso tem duração de oito meses e o salário inicial de um podólogo, em média, é de três mil reais. Agora, Núbia, dá para tirar bem mais que isso, né? Com certeza, dá para tirar bem mais. O que é preciso para poder ganhar mais? Primeiramente, você se profissionalizar com os cursos e quando você entra em alguma clínica ou algum instituto que tem uma carta de clientela boa, ou às vezes você conhece também vários pacientes, você está entrando neste local, aí você pode ganhar bem mais. O salário de um profissional com uma boa clientela pode passar de dez mil reais por mês. Por isso, é importante manter uma cartela de clientes fiéis. O que fideliza o cliente? Um bom atendimento, certo? Pessoalmente seu. Um bom profissional. Uma clínica, né? Bem montada. De nome também, que isso influencia bastante. Porque hoje em dia o paciente, ele não procura preço, ele procura qualidade.